Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês um pouquinho sobre a minha transição capilar. Pra quem acompanha aí os últimos vídeos, viu que eu cortei o cabelo, tô aí no processo de tirar progressiva e quem me acompanha nas redes sociais também viu que eu tô aí nesse processo. Então hoje eu vim aqui cacheada falar um pouquinho pra vocês sobre esse processo, sobre essa transição. Bom, a transição capilar, ela é uma mudança assim muito difícil. Algumas pessoas acham que é modinha, outras pessoas sofrem muito com isso. Então a partir do momento que você escolhe fazer a transição, a cada dia o seu cabelo tem um comportamento, vamos dizer assim, diferente. Ele muda. Um dia de transição, dois dias, então ele muda muito. Então é uma questão de escolha, você tem que tá se amando muito, você tem que tá querendo muito aquilo, porque pra você desistir é muito fácil. Eu cortei boa parte do meu cabelo, fica com várias texturas, não é nem uma coisa nem outra. Então se você tá pensando em fazer a transição, queira realmente isso. Porque da minha parte foi uma coisa muito natural que nem eu esperava, foi realmente do dia pra noite. Então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. O meu cabelo sempre foi muito cacheado, sempre foi muito longo. Só que eu era totalmente contra volume. Então eu passava um litro de creme, penteava e fazia bem assim com a raiz pra ele ficar bem baixinho. Eu era totalmente contra volume, contra frizz, eu não gostava. Então eu queria ter aquele cabelo cacheado aqui, ficava até com volume, mas a minha raiz era totalmente lisa. Então quem vê as minhas fotos antigas falava, não, mas a sua raiz é lisa. Mas não era, porque eu passava creme, enchia e penteava pra ficar aquela coisa baixa, sem volume. Então a minha vida inteira os meus cabelos foram assim. Então usar esses cachos desse jeito assim pra mim é libertador. Porque hoje em dia eu me gosto assim, porque naquela época eu não gostava. E o sonho da minha vida sempre foi ter franja. Só que como uma pessoa cacheada tem aquela franjinha? Não tem como. Então a minha vida inteira eu sempre quis e acabava tendo aquela franja mais longa e tal. Quando eu tinha 15 anos eu fui embora pro Japão e a cidade onde eu morava era muito fria. E eu tinha o costume de lavar meu cabelo todos os dias. Todos os dias eu lavava o cabelo e passava aquele montão de creme. Só que quando chegou na época do inverno lá no Japão, não tinha como eu ficar saindo de casa 6 horas da manhã com o cabelo pingando creme, pingando água literalmente, porque as minhas costas ficavam a chegar molhadas. De tanta coisa que eu passava. Então não tinha como eu estar numa temperatura de menos 5 graus com o meu cabelo extremamente molhado. E no começo não tinha como. Era a minha rotina e eu tive que me adaptar totalmente. Então eu parei de lavar o cabelo todos os dias. Então eu fazia chapinha e o meu cabelo era enorme. Então eu fazia chapinha. Só que não tinha como eu ficar uma semana sem lavar o cabelo. Principalmente uma pessoa que tem o costume de lavar todos os dias. Então eu fazia chapinha pra não lavar o cabelo. Ficava uns 3 dias e lavava. Só que eu não queria ficar fazendo chapinha sempre porque eu gostava dos meus cachos. Então eu comecei a usar rabo de cavalo, fazer trans, esse tipo de coisa pra evitar de lavar o cabelo. Então eu lavava, fazia aqueles cachos, tudo. Depois no outro dia eu fazia uma trança. Depois no outro dia eu fazia um rabo de cavalo. Isso pra tentar ficar o maior tempo possível sem lavar o cabelo e sem ficar saindo com ele encharcado de manhã ou na época do frio. Só o que aconteceu. Meu cabelo começou a quebrar muito. Porque eu amarrava muito, eu fazia muita trança e eu nunca fui adepta ao volume. Então eu fazia aquele rabo de cavalo lambido, aquela franja lambida e isso começou a prejudicar um pouco o meu cabelo e começou a quebrar. Foi aí que eu decidi alisar o meu cabelo. Só que quando foi pra mim alisar, que eu decidi alisar, eu pensei muito. Porque eu gostava dos meus cachos também. Só que eu tava naquele conflito, sabe? E deixo os meus cachos e vai quebrar todo o meu cabelo porque eu não tô me adaptando. Isso hoje em dia é super fácil. Hoje tem várias técnicas de day after, hoje tem vários produtos. Só que isso é coisa de 10 anos atrás. Nossa, me senti até velha falando isso. Então o cabelo cacheado não era tão fácil assim de cuidar porque eu não tinha tanta informação. O que eu sabia fazer era o que eu fazia, o que eu devia certo e o que eu me sentia bem. Então eu tava naquele conflito. Aliso o cabelo e perco os meus cachos que eu tanto gosto. Ou eu fico com ele cacheado e fica quebrado e fica embolado porque era o que eu tava vivendo naquele inverno. Então foi aí quando eu decidi alisar o meu cabelo. Eu fui num salão de uma brasileira. Eu fiz um procedimento de alisar. E na época eu usei a plástica dos fios que era da marca Cadivel. Fiz o primeiro procedimento. Lavei o cabelo e o meu cabelo ficou desse tamanho, sem definição nenhuma. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu não tava nem cachado e nem liso, sabe? Aquela coisa meio... Aí eu tive que refazer o procedimento porque de primeira não pegou. Refiz e meu cabelo ficou aquele liso, japonesa. Eu nunca me senti tão japonesa na minha vida. Porque pelo menos isso eu tinha de japonesa, meu cabelo liso. E ficou lindo, ficou maravilhoso. Comecei a fazer esse procedimento sempre. Cortei a minha linda e querida franja que eu tanto queria. E fiquei com o meu cabelo liso. O bom desse produto que eu fazia, dessa plástica, é que assim... Quando eu queria usar meu cabelo liso, eu passava o secador quente e ele ficava liso, japonesa. Só que ele não era um produto tão forte que eu usava na época. Porque se eu lavasse e deixasse ele secar natural, ele voltava os meus cachos. Não voltava como ele ficava, mas ele ficava umas leves ondas. E depois de muito tempo que eu sempre passava secador, secador por causa do frio... Então teve um dia que eu deixei ele secar natural, dei uma amassada e ele ficou um efeito assim, legal. Só que ele não ficou tão definido. Então o bom desse produto era isso. Que se um dia eu quisesse voltar, tipo, sabe? Então ele soltou um pouco os meus cachos. Não ficou uma coisa tão definida. Naquela época, se eu quisesse voltar, com certeza ia ser mais fácil. Porque o produto ia saindo do cabelo. Não era aquele alisamento japonês, que até no Japão é muito comum, que ele gruda no cabelo e você só tira com a tesoura, sabe? Ele vai crescendo e aquele negócio fica pra sempre no seu cabelo. Ele era uma coisa assim, mais maleável e isso era muito bom. Como eu comecei a fazer muito esse procedimento, eu acabei comprando o produto e eu fazia em casa. Só que como eu não tinha informação nenhuma, eu fazia de uma forma totalmente errada. Eu encharcava todo o meu cabelo, secava e fazia chapinha. E isso é totalmente errado. Quando você faz algum tipo de alisamento, você tem que fazer a aplicação somente na raiz, naquela parte que cresceu. Mesmo assim, o meu cabelo nunca foi quebradiço. Ele sempre foi loiro. E eu estava maravilhosa e sempre extremamente satisfeita que o meu cabelo estava longo, estava liso, estava loiro. E de frente, tipo, eu estava no céu. Porque nessa época o meu cabelo estava saudável. O que aconteceu? Como eu estava fazendo esse procedimento errado, teve um dia que eu passei muito mal. A minha garganta fechou, eu não conseguia respirar, porque eu já fazia aquilo há muito tempo. E eu fazia a cada dois meses, mais ou menos, assim. Mas eu via que voltava aquele volumezinho, aquele frizz. Eu já fazia de novo, porque eu tinha produto em casa. Então, foi um perigo, assim. Teve um dia que eu não aguentei. Eu passei o produto, a minha garganta fechou, eu não conseguia respirar e eu entrei em pânico. Eu falei, quer saber? Nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais eu fiz. Então, eu acabava mantendo o liso em casa. Eu escovava, fazia chapinha, pra evitar que voltasse o cabelo cacheado. Porque apesar de eu gostar naquela época que eu tinha ele, depois que eu alisei, eu comecei a odiar meu cabelo cacheado. Então, por várias vezes, eu enrolava desde a raiz, usava algumas coisas pra dar aquele volumão, mas eu não me identificava mais. Eu não me via mais naquele cabelo cacheado. E até um tempo atrás, se você me perguntasse, por que você não volta cabelo cacheado? Eu falava, não, porque eu não me sinto mais bonita. Eu me sinto com cara de criança, aquela coisinha infantil. Então, eu sempre preferia o cabelo liso, porque eu já me sentia mais poderosa. Eu gostava mais. Eu me sentia mais bonita e minha autoestima ficava melhor quando eu tava de cabelo liso. Então, eu estava totalmente fora de cogitação, eu voltava pro cabelo cacheado. Eu fazia chapinha, eu fazia tudo, mudava as pontas, mas eu não voltava pro cabelo cacheado. Quando eu vim embora pro Brasil, eu tava com 22 anos. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um alisamento, porque não tá dando. Aí foi onde eu fiz o maior erro da minha vida, que foi fazer a progressiva. Eu fui no salão perto da minha casa, meu cabelo estava extremamente comprido e bem loiro, muito loiro. E no dia que eu fiz a progressiva, ele ficou aquele liso também, japonesa. E eu até gravei um vídeo, porque eu estava me sentindo maravilhosa com aquele cabelo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de favoritos do mês de junho. Vou mostrar pra vocês tudo que eu usei de cabelo e maquiagem. E eu digo que foi o maior erro da minha vida, porque eu tava com o cabelo extremamente claro. E eu fiz uma progressiva bem mais forte. Não era uma plástica dos fios conforme eu tinha feito aquela vez. Ele é progressiva, ela tem uma quantidade de formol. Hoje em dia, existem vários produtos e vários alisamentos que tem formol, mas existem outros que não. E eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência também. Eu estava lá, então, maravilhosa, de progressiva, o jeito que eu queria, loiro escorridíssimo, liso, maravilhoso e comprido. Só que isso não durou muito tempo. Como eu sempre gostei do meu cabelo loiro, eu retocava as minhas luzes e retocava a minha progressiva. E esse foi o ciclo. Retocava as minhas luzes, retocava a minha progressiva. E chegou um tempo que o meu cabelo não aguentou mais. Ele começou a quebrar muito, 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 muito. E isso é totalmente natural e previsível. Fiquei sem nada de cabelo, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu cabelo começou a ficar com as pontas extremamente finas e quebradiças. E eu tinha que ficar fazendo chapinha na ponta, modelador, porque eu queria as minhas pontas lindas e elas estavam extremamente espigadas. Foi aí o processo de tudo que eu comecei a me incomodar com aquilo. Porque eu sempre tive meu cabelo liso, eu sempre tive meu cabelo loiro e comprido, maravilhoso. E por que agora tá quebrando? Então foram duas químicas que não foram compatíveis. E fazendo isso a longo prazo foi pior ainda. Foi aí quando eu comecei a diminuir a quantidade de luzes do meu cabelo. Chegou um ponto que meu cabelo estava extremamente quebradiço e até os últimos anos, meus dois últimos anos, eu fazia luzes duas vezes só por ano. E teve uma época que eu fazia só contorno, então só o contorno da cabeça e o topo. O resto do meu cabelo ficava nessa tonalidade que tá. Se você abrisse, ele tava escuro, mas quando eu jogava aquela parte de cima, o contorno, ele ficava com aquele efeito estou super loira, mas na verdade não era. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz no meu cabelo, foi ter diminuído as luzes. Porque eu só ficava no contorno e no topo da cabeça, então parecia que eu estava super loira, mas na verdade eu não tava. Só que ainda assim, por causa, por conta da progressiva, essa parte de cima do meu cabelo começou a quebrar muito. Então ele tava mais saudável, meu cabelo sempre cresceu muito rápido, ele crescia, só que a frente, aqui em cima, sempre ficava quebrada, porque ainda tinha luzes e ainda tinha progressiva. Foi aí que eu comecei a diminuir esse processo de luzes, como eu disse, e eu comecei a fazer um processo de alisamento diferente, que foi a base de ácido. Foi uma das melhores escolhas também que eu resolvi fazer, já que eu não queria abandonar o liso. Esse produto, ele realmente não tem formol. Infelizmente, muitos lugares vendem, ah, é só um botox, ah, é só não sei o que, e contém formol sim. Mas os produtos que são a base de ácido, normalmente não tem formol, então é bom sempre você pesquisar, procurar um profissional de confiança, que jogue a real pra você, sabe? Falar, esse produto tem formol sim, é uma quantidade autorizada, é uma porcentagem pequena, porém tem, porque infelizmente hoje tem muitas pessoas que querem só vender, 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 faturar, e não jogam a real. E depois, quem sai no prejuízo do cabelo estragado, quebrado, é você. Depois que eu comecei a trabalhar em salão, eu comecei a ver todos esses procedimentos, e graças a Deus, eu conheci profissionais maravilhosos. Então, eu comecei a fazer esse a base de ácidos, e eu gostei muito. A única diferença é que ele durava muito menos no meu cabelo, e consequentemente, quebrava menos também. Só que o meu cabelo começou a quebrar tanto, que eu precisei cortá-lo. E eu cortei mais ou menos aqui. Só que eu tenho um problema pessoal, muito com o meu cabelo nesse comprimento. Eu odeio, eu me sinto horrível, eu fico em crise existencial, tipo, quem sou eu? Meu cabelo não tá curto, nem tá comprido, então me incomoda muito, eu não me sinto feliz. Então, chegou nesse tamanho desse cabelo, eu falei, gente, eu não tô gostando, tá todo quebrado, vou cortar. Foi aí quando eu cortei um long bob, só que eu ainda tinha uma frente um pouquinho mais curtinha, e eu cortei. E eu adorei. Eu jamais, assim, pensei que eu ia gostar tanto. Eu retoquei o meu alisamento, que foi a base de ácido, e ficou maravilhoso. Que aí, eu resolvi cortar mais ainda, que foi a minha época de long bob, e eu gostei bastante. E eu falei, ah, se um dia eu voltar, assim, um pouco a raiz, por causa da progressiva, como tá curtinho, é mais fácil de modelar, de escovar sozinha. Como eu tinha diminuído nas luzes, e também no processo de alisamento, o meu cabelo foi crescendo mais saudável, e isso me deixou muito motivada, e começou a crescer. Eu quase não fazia luzes, fazia só o contorno novamente, foi ótimo. Só que aí, meu cabelo passou do long bob, e começou a crescer, e ficou naquele comprimento novamente. Foi aí quando eu resolvi colocar o meu alongamento de fita adesiva. Então, eu retoquei o meu alisamento à base de ácido, que não estava me prejudicando tanto, e coloquei o alongamento, e foi uma fase que eu me senti assim, ó, maravilhosa. Quem era a Beyoncé, meu amor? Eu estava de alongamento liso, maravilhoso. Realmente, eu estava me sentindo, assim, a última bolacha do pacote. Maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês como que está o meu cabelo agora. E eu vou mostrar pra vocês como que está o meu cabelo.